Fala galera, mais um vídeo aqui né, jogando Subway Surfers Na Grécia aqui, só que dessa vez eu vou jogar Subway Surfers aqui Sem pegar moeda, isso mesmo galera Você vai dar saída assim né, essa bagaça aqui, essa coisa aqui Subway Surfers sem pegar moeda mano Pode ser quase impossível, já tem que ter algumas vezes aqui, entendeu? Você tá gravando E assim, até que dava assim, mais ou menos Vamos ver Porque se você ia travando aqui, fica muito ruim Vamos ver Vou pegar moeda e o vídeo acaba Aí ó, assim já dá merda, entendeu? Também tem uma chave aqui Aí ó, já me ferrei todo De novo Então vamos ver aqui de novo Peraí calma Não dá assim, véi Aí, eu vou tentar de novo Vamos lá, assim aqui Ah mano, não consigo, não consigo galera Não consigo Aí vamos só mais uma vez Se eu perder, perdi Ó, ó galera, o que eu vou fazer, ó Se liga Nossa, nossa, quase Meu Deus, meu Deus Nossa, ah, já foi Mano, que doideira Ah, vamos continuar Vai que eu não pego agora Aí Meu Deus, olha a doideira que eu fiz ali, mano Gritei ali, maluco Bicho, calma Vamos fazer assim Aí Ah, droga Vai continuar Vai continuar Foi, foi Tá sem pegar Ah, já pegou Droga Ah mano, não conseguiu essa porra nunca Conseguiu essa droga nunca, cara Aí ó Eu sempre pego, bicho Mas tudo bem Eu tentei, então agradeço o vídeo Até o próximo vídeo Eu vou morrer agora Então é isso Valeu, falou e tchau Tchau